Ok, nós estamos chegando aqui. Chegando na casa. Uau, olha a casa, olha o tamanho da casa. Vamos lá, vamos lá. Estamos listos lá. Onde estão meus filhos? Ei! Onde estão meus filhos? Uau, olha isso! Ei! 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 Você está esperando nos? Pronto? Eu estou vendo todos os filhos da Star Wars. Oh, sim? Ei, meu garoto. Como você está fazendo? Ei! Ela é quatro agora. Você é quatro agora? Você é quatro agora? Você é um grande garoto agora. Eu tenho einen ploição, e meu garoto. Cada um és? Eu tenho um 첫 quadra! Depois vou no material, vamos emitir uma nova danza! H사가 uma nova geração! Essa diferença! Eu tenho umASH na encaixão! Estágio por você! Então você teve uma nova base. Uma nova nova Singular é! Tem uma nova flor?